O item D da questão 6 pede a autocovariância de X. Então, fazendo a análise de que a autocovariância, nesse caso, coincide com a autocorrelação, pois a média é zero, então a gente pode simplesmente procurar quais são os valores esperados dos produtos, dado pela autocorrelação, que vai coincidir com o valor da covariância. E aí, se eu te informo, dois instantes de tempo diferentes, N1 e N2, eu, na verdade, para esse processo, eu só preciso me preocupar na diferença, ser par ou ser ímpar. Vê se vocês concordam. Se a gente tem as realizações sendo dadas por esse tipo de coisa. Então, eu estou numa dada realização. Se eu estiver olhando diferenças de tempo entre 0 e 4, ou seja, número par, 4 menos 0 é par, eu vou estar sempre multiplicando, sendo par, eu vou estar multiplicando valores iguais, 1 vezes 1. Olha, por exemplo, entre menos 1, que aparece aqui no instante N igual 1, o produto com menos 1 no instante de tempo 5, vai ser menos 1 vezes menos 1. Então, vê se vocês concordam. Se a diferença no tempo for par, eu vou estar multiplicando números do mesmo sinal, o resultado vai ser 1. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma diferença como essa, que é de 1, ou seja, subtrair 2 menos 1 dá uma diferença de 1. Nesse caso, sendo ímpar, eu vou multiplicar números de polaridade diferentes, menos 1 por 1. Então, se eu pegar, por exemplo, menos 1 e fazer o intervalo aqui por lá, 3, de menos 1 a 2, tenho 3 instantes de tempo, aí já dá também menos 1. Então, vê se vocês concordam que para essa questão, para esse processo aqui, é simples, se a diferença, o módulo dela, for par, eu vou estar multiplicando produtos que ou são 1 vezes 1, ou menos 1 vezes menos 1. E aí o resultado é sempre 1, obviamente. Mas se essa diferença de tempo for ímpar, aí o produto é menos 1. Então, a conclusão é que a covariância, quando eu observo os instantes de tempo em 1 e n2, ou ela vai ser 1, se essa diferença de tempo, a magnitude for par, ou menos 1, se for ímpar. E aí E aí Obrigado.